Mais um Pausa para o Café começando e hoje a gente aproveitou a pausa na agenda do nosso convidado. Porque é o seguinte, ele é ator, apresentador, dublador, comediante, roteirista, enfim, um monte de coisas ele é. Daniel Furlan, seja bem-vindo aqui no Porto Cult. E para a gente começar, você gosta do seu café como? Eu não gosto de café. Como assim? Uma pessoa não gosta de café? Nunca gostou? Não, eu tenho paladar infantilizado, não gosto de... Aí toma Todd. É, nem Todd, não, nem isso, porque eu não posso lactose mais. Gente, enfim, então aceito uma água ou o quê? Aceito uma água ou o que? Então tá bom, vamos providenciar lá para você uma água, para mim um café que para mim é indispensável, mas vambora. Você tá morando em São Paulo, tá numa rotina louca, São Paulo, Vitória ou não? Tá só em São Paulo? Como é que você tá administrando isso? Eu fico em São Paulo, eu venho em Vitória pouco assim, mas não fico nessa vida de Sandy e Júnior, Ponte Aérea não. É mais tranquilo, fico mais em São Paulo. De vez em quando tem que ir ao Rio, de vez em quando vem a Vitória, mas não é muita viagem. E tem o último programa do mundo, que ele foi para a MTV, também ele começou na internet, foi para a MTV, aproveitou os últimos três meses da MTV, como que foi isso? Na verdade o último programa do mundo começou na MTV, a gente já tinha TV quase antes de ir para a MTV, mas o último programa do mundo a gente criou lá dentro, para justamente pegar esses últimos meses aí. E depois que a MTV Brasil fechou e voltou para a Viacom, a gente... Chegou a sua água. Tá parecendo deliciosa essa água. Super saborosa. É gelada. Tudo bem. Então vambora. Obrigado. Pronto. Mas continua, fala aí, o último programa do mundo, MTV. E aí depois que rolou aquele lance da MTV fechada, na verdade não fechou, né? Mudou de dono. Obrigada, Luana. A gente continuou fazendo, continuou fazendo na internet, na TV quase, o último programa do mundo. Continua com um episódio inédito, toda semana. Toda segunda tem... não, toda terça tem episódio inédito e toda quinta tem drops. Se existisse um teste de burrice, com certeza inventaria um curso Como Se Calar em Público. Eu nunca vi esse curso. O que evitaria momentos constrangedores do cotidiano, como por exemplo... Momentos como esse. Boa noite, Brasil. Tá começando o último programa do mundo. É, a gente tá falando aqui da TV, da internet, mas tudo começou com a revista quase. É. Em 2002, por aí, não foi isso? É, em dezembro, né, 2002, praticamente 2003, a gente lançou a número zero. E é o seguinte, o cara tá bombando na televisão e na internet, só que no começo ele não queria trocar a revista, os quadrinhos, pela televisão e pela internet. Por que esse preconceito todo? Eu queria continuar fazendo quadrinhos. Eu acreditava que o futuro tava no quadrinho. E essa coisa de audiovisual, de internet, isso era uma moda passageira. Você achava isso? Não. Não achava. Mas eu queria continuar fazendo a revista. Os caras estavam muito empolgados pra fazer, migrar pro audiovisual. E hoje você continua com a mesma opinião? Os quadrinhos são melhores? Tudo isso, mas toda essa coisa de TV, cinema, uma grande desculpa pra poder voltar de forma triunfante pros quadrinhos. E aí... Então esse é um plano seu? Porque deu pausa agora na revista, não tem mais quadrinhos, tá só na televisão e na internet mesmo. Você pretende voltar, retomar isso? A gente quer lançar um livro da Quase, tipo um almanac com as melhores coisas e algum material inédito também. E fazer um livro, assim. Quantas crianças a gente vai ter que perder pro tráfico só pra um playboyzinho poder acender seu baseado? Não é criança não, capitão? É anão. Qual foi a sua experiência com a Telona? Eu fiz um... fiz dois longas. O Copa de Elite, que saiu, né? Eu e Juliano. Que é uma paródia com vários filmes nacionais. É. E eu e Juliano a gente gravou outro agora, que é Réveillon. Que é o longa novo da O2, que vai, eu acho, que vai em novembro entrar em cartaz. E de tudo isso que você faz, que você já fez e faz, revista, internet, TV, cinema, não sei mais o que que você faz. O que que você prefere? O século que eu prefiro sempre o que eu não tô fazendo. Opa, sim. Quando eu tô... Ah, essa foi boa. Quando você faz aquela pausa, eu acho que eu gostava mais daquilo. É, pô, eu tô com saudade. Aí eu passo aquilo, pô, mano. Na verdade, o que era legal era aquele outro. Acho que é isso. E aí... Mas por que? O que você tá fazendo? O que? Perde o tesão? Uma coisa toda? Eu gosto de tudo que eu faço. Eu gosto muito, mas eu acho que dá aquela... Por exemplo, agora que eu tô em São Paulo, eu fico mais, pô, com a banda, saudade de tocar. Tocar aquela maneira. A banda, porque ele também, no meio disso tudo, ele tem uma banda a ócio. E como é que você consegue? Porque ela daqui, ela é capixaba, os músicos estão aqui, os ensaios rolam aqui, não é isso? E como é que você consegue administrar essa agenda? Porque, gente, eu estou me perguntando, a semana tem só sete dias e você faz muita coisa. É, aí tem que... O lance da banda, a gente tem que dividir o tempo melhor, assim, em vez de... Como a gente já teve algumas épocas, ter uma rotina de ensaio regular, sei lá, três vezes por semana, duas vezes, seja. Durante um tempão, a gente ensaia durante pouco tempo, mais vezes. Então os ensaios são mais longos, tipo, o dia inteiro e vários dias seguidos, aí concentra numa... Uma sequência grande de ensaios pra levantar a música nova. E também a banda tem muito isso também, tem muitos hiatos, assim, de ficar um tempão preparando um disco, um tempão e saindo pro show, que é uma coisa, um trabalho que tá rolando, mas ninguém tá vendo, né? E pra gente terminar, quais são os planos? O que que vem pela frente aí de novo? É, o que tem, o que tá rolando, é o último programa do mundo, toda terça e quinta, e o palha de cobertura, toda segunda e quarta, na TV Quase. A Mada Foca também, é, toda segunda e quinta tem vídeo novo. A gente tem muita coisa vindo por aí, né? É, tem o Lilia Eis, a série que eu fiz a participação na GNT. Daniel, olha, foi um prazer, brigadão pela sua presença aqui no Ponto Cult. E esse foi o nosso Pausa pro Café com o Daniel Furlan. Vai lá, aproveita a dica, todas as dicas que ele deu aí de internet, fuça lá tudo pra conhecer o trabalho dele, se você ainda não conhece. E a gente espera pro próximo Pausa pro Café. Pronto. Gostou da sua água? Gostei a água, tá muito gostoso, parabéns. Eu gosto sempre de terminar com um brinde. Vambora, isso, pronto. E aí E aí E aí